Então o que eu acho, eu não sou político de carreira, mas eu entendo que nós temos que ter a maturidade, não temos que pensar em ideologia político-partidária, pensar no país e trabalhar um projeto de reforma da Previdência que seja bom para todos e que principalmente garanta aos futuros, esses jovens que estão entrando no mercado de trabalho agora, a garantir que futuramente eles estarem aposentados. Porque senão, eu já falei antes, daqui a pouco corremos o risco de, daqui a dois anos, ter um novo presidente, pode ser até um presidente do Partido dos Trabalhadores e ele estar aqui fazendo a mesma proposta de reforma da Previdência e vocês estarem aqui fazendo a defesa desse mesmo projeto. Então, nós temos que pensar mais no país e menos em política, é isso que eu defendo. A nossa proposta para os pobres é a mesma, teve reforma, teve proposta de reforma, o nosso governo não foi contra, nós fomos lá discutir, brigar. Daqui uns tempos, eu não tenho dúvida que os dicionários trarão, quando coloca assim, Partido dos Trabalhadores em Coerência vai estar assim como sinônimos. Eu coloco aqui para que V. Exª possa ver. Acho que a Dilma já criou, há uns três ou quatro meses atrás, uma comissão tripartite entre trabalhadores, empresários e governo para discutir a Previdência. Eu acho que essa comissão deve apresentar quando tiver pronto um projeto para o presidente. Acho que a Previdência, de vez em quando, tem que ser reformada. Quando eu sei que é advogado, quando a lei Eló Chaves foi feita em 1923, se não me falha a memória, a gente morria com 60 anos de idade, com 50 anos de idade. Hoje a gente está morrendo com 75, eu já estou quase lá, estou com 70. Mas, sabe, é preciso na medida que avance cientificamente. Pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem, pela ordem, Sr. Presidente, pela ordem, por favor. Luiz Inácio Lula da Silva não é senador da República, o senador não tem autorização para fazer isso. A senhora respeite, a senhora respeita. Só um minutinho, senador. O senador afirmou que a prioridade do governo nesse ano será o reino fiscal e o contrário da facção. Obrigado. Eu estou com a parte. Pode dar um pote com a outra parte. Eu estou com a parte. Eu entendo a agonia da senadora, a raiva e por que a senadora ficou nervosinha. É por causa da incoerência. O Lula não estava errado. E ninguém está defendendo aqui. O senador Paim foi um dos que, no mesmo governo da presidente Dilma, subiu ali e falou, olha, eu estarei com os trabalhadores. E ninguém aqui defende, ninguém aqui defende que se afronte, que se acabe com os pobres. Meu Deus, ninguém quer isso. Ninguém quer isso. Mas a presidente Dilma defendia que fosse feita uma reforma e a reforma ia ser para todos. E o Lula disse aqui nessa frase, dizendo o seguinte, a reforma da Previdência de vez em quando precisa ser feita. Até porque se aumenta os que estão recebendo e na base não tem quem pague, quem pague, isso fica insuperável. É preciso fazer. Agora, o que eu não posso concordar é que quem defendia ontem possa ser totalmente contra hoje. E vir com esse discurso de defesa dos pobres. Algumas pessoas desse partido usam o pobre como biumbo. Como biumbo. Eu não tenho dúvida. Você usa gravata de grife comprada na França e vai defender isso dentro dos assentamentos. Então, o seguinte, é incoerência sim. E a senadora ficou nervosa, ficou nervosa porque ficou provada aqui que é uma tremenda incoerência.